Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos, aqui do canal do Universo Tarot e hoje vim fazer mais uma tiragem de cartas aqui a pedidos, pessoal. Me pediram pra fazer uma tiragem aqui pro Davi e pra Manny. A Manny que era, né, a namorada, esposa, não se sabe aí, né, do Davi. Então tá todo mundo perguntando, será que o Davi se separou? Será que eles vão voltar? Como vai ficar essa situação, né, depois do Davi ser o campeão do BBB? Aconteceram aí várias situações envolvendo os dois, o Davi e a Manny. Então há pedidos, eu vou fazer uma tiragem aqui completa pra ver se tem futuro os dois juntos, se os dois irão voltar, né, como vai ser aí o futuro do Davi e a Manny que é a companheira, namorada, né, não se sabe, eles chamam ela de namorada, mas houve aí uma espécie de separação, né. Então será que eles vão voltar? Deixem aqui nos comentários, pessoal, o que vocês acham dessa situação? Se vocês acham que o Davi e a Manny irão voltar, irão ficar aí, irão ficar tudo bem com eles. Deixem nos comentários o que vocês acham, tá bom? Vamos ver aqui se tem volta, né, no caso da separação. Como vai ser o futuro dos dois juntos? Será que eles vão ficar juntos? O Davi e a Manny. Vamos lá então, vamos fazer uma tiragem completa aqui pro Davi e Manny sobre o relacionamento. Vai ter futuro? Tem volta este relacionamento, Davi e Manny. As energias aqui no Baralho Cigano pra Davi e Manny. Relacionamento, vamos ver aqui no Baralho Cigano, a carta do destino da escolha, a carta da árvore da vida, o cão, aqui a cobra, o urso, a âncora, a cruz, a aliança, o caixão, a casa, a foice, as montanhas, a criança, a chave, a carta dos peixes, a carta da comunicação, a carta do coração e a carta da cegonha. É pessoal, realmente complicado aqui, né, a situação dos dois. Tem muitas dificuldades aqui. A carta do destino da escolha, talvez algumas escolhas aí sobre a questão da aproximação. A questão entre os dois, né, tendo uma questão muito forte de amizade, cumplicidade, a carta do cão mostra isso, né, aquela questão de confiança também. Mas teve decepções aí, né, então, teve algumas decepções muito forte aqui, né, com a carta da cobra, decepções, e a carta da âncora, uma estagnação neste momento. Então, talvez tenha que ter aí algumas renovações, né, a questão da união dos dois, bem difícil. A gente falando aqui para o futuro, pessoal, vejo um pouco difícil, né, tem que ter algumas renovações, alguns cortes aqui, tá. Vejo muito também na segunda linha a carta dos peixes, fala sobre questões materiais, sobre questões financeiras também. Tem distanciamento entre os dois, a carta da foice e cortes, né. Até a questão da aproximação dos dois, a carta da casa, a carta da foice, aqui um corte, pessoal, tá difícil, né. Também a questão de ingenuidade em algumas situações, e que possa ser relacionada à questão financeira, a carta da criança, que mostra a ingenuidade. A carta da chave, que mostra questões aí de prosperidade, abertura de caminhos, né, a questão aí de que eles podem fazer algum tipo de trabalho, alguma situação relacionada à questão material. Então, vejo aí até alguma ingenuidade em relação a isso. Na última linha até tem uma questão de comunicação, eles voltando numa comunicação, voltando a ter um contato aí, né, então trazendo novidades, trazendo renovação. Mas nada será como antes, né, pessoal, vejo que muito forte, novo ciclo, a carta do caixão. Vejo estagnações, né, aquela questão de controlar alguma situação, ter dificuldade, ter medo, né, para tomar decisões, né, que pode estar envolvendo o lado profissional dos dois também. Isso vai ser colocado muito, muito à prova, né, a todo momento, essa questão profissional, tanto para o Davi quanto para a Mani. Então, questões aí relacionadas à parte financeira também, né, muitas aberturas de caminhos. É como se fosse eles tendo bastante conquistas, bastante trabalho, e as coisas vão acontecendo, e a todo momento, ou a toda hora, né, o distanciamento entre os dois vai ficando mais, vamos dizer assim, mais complicado, né. Então, vai ficar, vai ter um distanciamento a cada momento, aos poucos, né, eles irão se distanciar. Vejo que, talvez, depois que algumas situações aí voltarem ao normal, eles podem ter um reencontro aqui, tá. Então, aqui na última linha, mostra essa questão aí de que tem um sentimento sim, tem a questão da confiança, né, Mas, por algum motivo, houve esses cortes, essas questões aí. Pode ser para o lado profissional, pode ser algum tipo de desgaste, né, que pode ter acontecido até antes de o Davi entrar no BBB, mas, realmente, já trazendo dificuldades. A Carta da Cruz é muita, muita dificuldade para que eles consigam continuar neste relacionamento. Então, a pergunta que a gente colocou aqui, né, é se vai ter volta neste relacionamento, né, a gente não sabe oficialmente se eles terminaram, aparentemente sim. Eu vejo a cada momento eles se distanciando mais, tá. Então, corte isso aí na questão da comunicação, na questão da aproximação, o convívio, a Carta da Casa mostra isso, né. E, como eu falei, a abertura de caminhos profissionais, sim, com a Carta da Chave. Mas, né, por essa questão de abrir caminhos profissionais, vai ter a cada momento, a cada dia, mais distanciamento entre os dois, né. Então, muito difícil. Como eu falei na última linha, a gente está falando lá do futuro, pode ter uma questão de uma reaproximação, sim. Então, fecha aqui na última linha com uma questão de comunicação entre os dois, ele se falando. A Carta do Coração, né, trazendo sim a questão do sentimento aí, né, que existe, né. A gente pode colocar aqui o sentimento entre os dois, né, existe, né. A gente está falando aqui da Mani e do Davi, não somente do Davi, mas também dela. Então, talvez tenha muito por parte delas a questão do sentimento. Então, trazendo renovações. Então, pode ser que sim, que mais pra frente eles consigam ter uma aproximação. Mas, vai ser um processo difícil, vai ser um processo de distanciamento aos poucos. E por questões profissionais, pessoal. A gente vê muito forte aqui, hein. Muito forte. Vamos ver aqui no tarô, três cartas no tarô para o Davi e a Mani. Três cartas no tarô para o Davi e a Mani. Como vai ficar o relacionamento dos dois? Será que tem volta mesmo? Me confirma aqui. Me confirma se vai ter volta no futuro, como está aqui as energias para os dois. Davi e Mani, relacionamento. Davi e Mani, relacionamento aqui no tarô. Três cartas no tarô para o Davi e a Mani. A Carta do Enforcado, a Carta da Lua e a Carta do Louco. Olha só, pessoal, difícil, hein. Aqui no tarô, traz situações, a Carta do Enforcado, se sentindo prejudicado, né. Talvez em relação aos dois aí, por parte maior de um ou do outro. Mas sim, a Carta do Enforcado centralizando ter aquela questão de se sentir prejudicado. Talvez eles tenham alguns problemas aí, sim, para serem resolvidos, né. Não somente essa questão de que repensar o relacionamento, mas alguns problemas para serem resolvidos. A Carta da Lua traz insegurança emocional, dúvidas também. E a Carta do Louco, aquela questão de se aventurar. Então o Davi vai com tudo aí, para a nova fase da vida dele, né. Trabalhos profissionais. E realmente, para uma questão de convívio, uma questão de relacionamento com a Mani, eu vejo bem difícil, né. Então, como eu falei, mais para frente pode ter essa reaproximação. Mas no momento eu vejo bem difícil, pessoal. Essa questão de os dois estarem juntos, os dois se aproximarem, né. Vejo bem difícil. Ainda vejo questões de se sentindo vítima ou até prejudicado aqui nessa relação Davi e Mani, tá bom, pessoal. Bom, pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, pessoal. Se vocês gostaram, deixe um like aqui, que ajuda muito o canal a crescer. Se inscrevam no canal. Deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom, pessoal. Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.